Sim, eu acho que você, você aí, autor independente, deveria ter um editor para o seu quadrinho. Fala, galera, eu sou o Afimira aqui, e esse vídeo é um vídeo que eu já prometi há um tempo, porque eu, no outro vídeo falando sobre dicas para quadrinhos e tal, eu pensei nessa dica e eu achei que merecia elaborar um pouco mais ela, merece um vídeo próprio. Então, tá aqui. Por que eu acho que você deveria ter um editor para o seu quadrinho? Independente mesmo, assim, você fazendo um quadrinho sozinho, é você e a sua obra, mas eu acho, e eu vou te explicar por que nesse vídeo, você deveria sim ter um editor para ele. E não é um editor não é pagar alguém para fazer isso, não. Eu vou explicar como é que funciona isso, inclusive, mais do que ter um editor, você deveria ser um editor, trabalhar, praticar para ser um editor de quadrinhos, mesmo que você só escreva o seu quadrinho e faça o seu quadrinho. Vamos explicar isso com calma hoje, é um vídeo interessante, um vídeo de debate, um vídeo opinativo da minha parte também, mas já editando um monte de artista na Guará há muito tempo, eu acabo sentindo essas coisas dos meus alunos também, eu acabo sentindo esse tipo de coisa, é o tipo de dica que eu acho que vai te ajudar muito quem está começando, tá bom? E, gente, fiquem até o final, porque eu vou te explicar no final desse vídeo como ter um editor de graça, tá? Um editor bom e de graça. Aguarde. Antes de começar, sigam minhas redes sociais todas, Facebook, Twitter, Instagram, Instagram, aqui no YouTube também, ativa o sininho se você não ativou ainda, e se você quiser conhecer meu trabalho para além do YouTube, eu sou quadrinista, eu sou professor de desenho, de quadrinhos, sou editor do Universo Guará, inclusive onde eu coordeno um monte de equipe de quadrinistas, eu tenho uma caixa postal, que você pode mandar seus quadrinhos para mim, eu vou dissecar e vou abrir aqui no canal, eu vou falar um pouco sobre, e agora você pode ser um membro do canal, se você quer apoiar a cena nacional, você quer financeiramente apoiar o quadrinho independente, né? Você pode colocar grana aqui, você é membro do canal mensalmente, e essa grana vai ser 100% gasta apoiando a cena independente nacional, né? Apoiando meus alunos que querem fazer projetos que estão começando, apoiando catarsis, é uma grana que não vai ser usada para mim, é uma grana que eu vou tentar colocar em quadrinhos nacionais independente, né? Porque eu quero que a cena cresça e é importante que todo mundo cresça, então se você acha que vai ser legal fazer isso, apoie o canal também, tá bom? Tá, falei todas as coisas que eu tinha que falar, vamos falar do tema do vídeo de fato. Eu não tenho nem roteiro para esse vídeo, eu queria mais conversar com vocês, porque é uma coisa que eu tenho conversado com meus artistas da Guará, tenho conversado inclusive com meus alunos sobre isso também, né? Que é sobre a falta que faz um editor, né? A gente pensa o que o editor faz no quadrinho e muitas vezes a gente pensa, pelo menos eu pensava, que o editor tinha que ser essa figura emblemática e super poderosa e sábia que entende muito de quadrinho e ela precisa ser um grande águia do quadrinho para se preeditar, né? E quanto mais eu edito, mais eu passo parte da cena, mais eu vejo que não é bem assim. Na verdade, a importância do editor, claro que ele ser um cara que entende de quadrinho é essencial, é óbvio, mas um dos principais papéis do editor, ao meu ver, tem se mostrado isso, é ser um olho de fora, um olhar de fora para a tua história e pronto, né? Isso, claro que não torna você um bom editor, mas já é muito mais do que o autor independente teria, porque quando você faz quadrinho independente, você acaba produzindo tudo sozinho, você não tem para quem mostrar seu trabalho, você não tem leitores beta necessariamente, né? Que são aqueles caras que leem junto com você para te dar dicas, para te ajudar na direção da sua obra. Você pode dizer, ah, Rafa, eu não quero ninguém que faça isso para mim, eu quero fazer minha própria história do meu jeito. É, cara, não faz isso não, porque mesmo que você não tenha um editor, ter algum amigo que vai ler sua história vai ser importante, porque a gente, quando está escrevendo uma parada, a gente fica bitolado, e a gente começa a se fechar, e a gente conhece aquela história tão bem, e a gente esquece como é que vai ser a experiência de leitura para outra pessoa que não conhece aquela história. Então é importante a gente ter alguém de fora, que não é a gente, né? Lendo e falando, cara, isso aqui não faz sentido. Porque pode fazer sentido para você, porque você conhece a história e está lendo aquilo mil vezes, mas com o cara de fora não faz. Então o editor é essa pessoa, é o cara que vai ler a tua história e vai poder dizer, olha, isso aqui, essa parte aqui não está muito clara, ou então esse desenho que você fez aqui, eu sei que eu entendi a sua intenção, mas não passou o que você queria passar nesse momento, né? É alguém que não tem nenhum interesse em falar, parabéns, muito bom, que nem sua mãe teria, né? É uma pessoa que quer de fato te cutucar no seu calcanhar de Aquiles e falar, olha, essa parte aqui que você não sabe desenhar muito bem cavalo, esse cavalo aqui não está muito bom não, você tem que dar uma ajeitada nele. Então é uma pessoa que também, não vai fazer isso de sacanagem, o cara não quer te atrapalhar, ele quer te cutucar nos momentos certos, nas questões certas da sua história, para que ela fique melhor, para que ela fique melhor percebida pelos leitores depois, entendeu? E eu acho que o quadro independente tem essa lacuna, né? Porque é sempre uma obra feita por você mesmo, e aí quando você mostra para os seus amigos, todo mundo acha legal, porque quer te incentivar, então, não, maneiríssimo, cara, muito legal, e falta uma pessoa crítica que vai falar, meu irmão, não está maneiro, não está bom isso que você está fazendo, entendeu? Pensa de novo. E é por isso que o editor é importante, tá? Ele vai te achar esses lugares, as falhas de continuidade da sua história. Por exemplo, tinha um cara com uma arma na mão, e na parte seguinte ele mudou a arma de mão, o que aconteceu? A gente está fazendo a história e a gente não percebe, mas o cara de longe vai perceber, o cara de fora, o olhar de fora do editor. Então, por que eu acho que é importante? Porque o quadro independente acaba pecando nessas pequenas coisas, entendeu? A história às vezes tem uma parte embolada, tem muito erro de continuidade, tem uma página que está meio solta, que não agrega nada para a história, que a história podia ser cortada, né? E o editor vai poder te dizer isso, vai poder falar na tua cara e falar, meu irmão, olha só, essa página aqui não funciona, por isso, 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 e troca lá. Agora, essa parte que eu falei agora do por isso, 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 é o seguinte, o seu editor, se ele não entende de quadrinho, ele vai só falar para você, ah cara, isso aqui não está funcionando, tira, né? Por que não está funcionando? Ele vai falar, não sei, só não está funcionando para mim, né? Isso é válido? É, mas eu não chamaria esse cara de editor, eu chamaria esse cara de leitor beta. É um cara que está lendo para te dar pitaco, né? O editor é a pessoa que ele tem que entender minimamente de quadrinho, né? Não só de quadrinho, mas de desenho também, narrativa especialmente, para poder te dizer, cara, essa página não funciona, por quê? Nesse primeiro quadro aqui, a posição que você colocou esse personagem está contradizendo o que ele fez na página passada, e isso vai deixar o leitor confuso em relação ao microvisual, do sei lá o quê, enfim, ele é um cara que vai poder te dizer esse tipo de coisa, e você vai falar, ah, pode crer, pode crer, né? Então, editor, ao meu ver, novamente, né? O editor que está acompanhando o seu processo ali é o cara que vai ter um know-how, né? Vai conseguir te dizer o quê que está funcionando, o quê que não está, e por quê que está e não está, né? Para você poder consertar, ou não, ou falar, não, editor, eu discordo, eu acho que essa parte aqui você pode não ter entendido muito bem, mas eu, a minha convicção, a sua explicação que você deu não me convenceu, eu prefiro fazer do meu jeito. Às vezes acontece, tá? Claro que depende muito da relação editor e autor, no caso independente, o autor é o dono da parada. No caso, por exemplo, da Guará, a palavra final geralmente é do editor, né? Se o editor, no caso eu, falei, olha só, essa mão aqui não está funcionando, o desenho pode discordar meio que, olha, ele tem que ser publicado no Manac, e tem um critério, e esse critério é que não vai ser publicado assim. E aí o cara vai ter que mudar, né? Depende muito da relação, claro, é caso a caso, não tem o jeito certo de fazer as coisas, né? Mas, você ter esse editor mesmo independente vai te ajudar a ter essa controle de qualidade, eu acho que seria a palavra, né? Da sua história. Mas aí você fala assim, Rafa, eu não tenho um editor, como é que eu vou achar um editor, como é que eu vou contratar um editor, eu não tenho dinheiro para isso, sacou? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não conheço ninguém, e para aí eu vou dar as respostas, né? Eu vou dar as soluções para você ter esse editor. Como é que eu vou achar um editor, como é que eu vou conseguir um editor se eu não conheço ninguém, se eu não tenho dinheiro? A dica é a seguinte, você vai capacitar um editor. Você vai criar um editor. Como é que eu faço isso? Você vai pegar o seu amigo, que também desenha, que também faz quadrinho, e aí é importante você ter amigos que fazem quadrinho também, né? Então não fique uma bolha. Se você faz quadrinhos, faça parte de comunidades, de grupos, interage com os outros artistas, conheça uma pessoa que também faz quadrinho, não que é editor, mas que faz quadrinho também como você, que está começando, e peça para essa pessoa, me edita. E fala para essa pessoa, em troca eu vou te editar. E aí você também vai se capacitar como editor. Porque editar quadrinho, gente, é um processo que você tem que ir fazendo, e ir tentando fazer. E claro que existem técnicas, existem... Porque eu estou falando de edição aqui, gente, é importante que eu vou fazer um disclaimer. Essa edição que eu estou falando não é edição no sentido editorial, de você entender as propostas editoriais da sua editora, de você pensar gráfica, pensar impressão, pensar tiragem. Isso também é um trabalho do editor, do editor profissional, mas não é o caso aqui. O que eu estou falando aqui é a edição de página. Esse trabalho ali, tete a tete, junto com a produção do quadrinho. É a edição de produção, vou chamar dessa forma. É claro que você, para fazer o resto da edição, você entender tiragem, entender pontos de venda, entender contato com gráficos, com editoras, tudo isso. Eu recomendo até fazer um curso, tem um curso muito legal sobre editoração do Guilherme Kroll e do Cássio, Cássio Madar. E vou estar link na descrição aqui, é muito legal. Tem um curso do Cidão também, que eu recomendo que vocês façam, que também é muito legal sobre edição, de quadrinhos especificamente. Link na descrição também, o Cidão dá esse curso direto. Mas não é sobre isso que eu estou falando. Entendam. A palavra edição, ela é muito ampla. Não estou falando da edição desse tipo, estou falando da edição de você olhar página a página e acompanhar o processo. Então, se você é um quadrinista e está começando e quer estudar quadrinhos, quer desenhar quadrinhos, ou escrever quadrinhos, ou fazer os dois, você saber criticar um quadrinho, não criticar tipo, ah, é feio, ah, é bonito, mas criticar de forma consciente e com intenção. Isso aqui não está bom porque a anatomia não está funcionando em relação a sei lá o quê. Isso aqui está muito bom porque não teve nenhuma tangente. Isso aqui está muito ruim porque a sequência de balões não está coerente com a sequência da condição do olhar. Esse tipo de coisa, você vai conseguir treinar se você ler quadrinhos dos outros. e criticar o quadrinho dos outros. Então, você tem um amigo que você edita ele e ele te edita de forma crítica, de fato, sem amizade. Está lindo, cara. Não, é falar, olha só, isso aqui não funciona por causa disso, disso, disso. Você vai começar a pegar o que eu tenho que ver no quadrinho para ele funcionar ou não, no quadrinho do seu amigo. Isso vai fazer com que você melhore as suas capacidades de interpretação de narrativa e de imagem e vai aplicar na sua obra. Então, você vai começar a fazer quadrinhos melhores porque você editou o quadrinho do seu amigo. E o seu amigo, também é a mesma coisa, vai fazer quadrinhos melhores também porque está te editando e o fato de ele estar te editando vai te dar outras noções que você não tinha visto no seu quadrinho. Então, é um loop de feedback positivo. Vocês vão se ajudar muito nesse processo. Então, tenha um parceiro para fazer isso. Quando eu estava morando na França, fazendo minha pós em quadrinhos, eu e Denis fomos juntos. Eu e Denis Mello, porque quem não conhece Denis Mello, vá seguir ele na internet aí. Ele é autor da Guará também. Inclusive, está com o Teu Crasilha em pré-venda na Amazon. Clique na descrição que é o quadrinho dele. Eu e ele fazemos isso. A gente ia trabalhar juntos e a gente meio que ficava se editando. Então, eu falava Denis, isso aqui está funcionando? Não, isso aqui está legal. Isso aqui muda tal coisa. E ele falava Rápido, isso aqui está funcionando. Isso aqui está legal. E a gente fazia isso. Isso é muito, muito produtivo. É muito vantajoso para os dois. Muito mesmo. Inclusive, na Guará, eu sou editor da galera. Mas, geralmente, quando tem alguma coisa no quadrinho que eu estou desenhando, que eu desenho o Ecos, além de editar, o resto da galera também desenha o Ecos, não tem como eu me editar. Porque não faz sentido. É tipo você fazer cosquinha. Você não vai sentir. Você tem que ter alguém de fora. Toda proposta tem que ter alguém de fora. Então, eu chamo Denis. Ou Pacha, que são os meus professores também lá do INCO, junto comigo, que trabalham comigo. Porque aí são pessoas de fora. E eles vão poder olhar e falar Ah, rapaz, isso aqui não está funcionando. Isso aqui muda isso aqui. É alguém de fora, gente. Então, em resumo, é isso. Qual o segredo para você ter um editor de graça no seu quadrinho independente? É molde ele. Ache um amigo, ache um colega de produção, de trabalho, de quadrinhos também. E faça ele, faça ele, tipo assim, convide ele a editar o seu quadrinho e você edita o dele. Isso vai fazer com que os dois quadrinhos fiquem muito melhores. Tá? E vocês fiquem melhores artistas também. Vocês vão melhorar como artistas. E assim, gente, quando eu falo editar, eu sei que isso aqui está um pouco subjetivo, porque não tem como você, de fato, aprender certas coisas editando só o quadrinho dos outros. Tem que estudar. Então, é fazer os cursos do Cidão, fazer o curso do Cássio e do Croll, fazer os meus cursos de quadrinhos, porque a gente fala muito sobre edição também. Edição nesse sentido, não é edição gráfica, mas edição de entender a ordem de leitura, entender decupagem, entender como é que você monta a estrutura da página, a geometria velada dos objetos. Esse tipo de coisa que você vai ter que ver na página para dizer se ela está funcionando ou não, você vai poder ver no meu curso, nos outros cursos que vai fazer, cursos da internet aí, faculdade de design e arquitetura. Estudem, tá gente? Estudem. Mas é importante que você puder ter essa prática junto, ele também vai te ajudar, tá? Não é a solução para o seu problema, mas vai te ajudar muito. Beleza? É isso, gente. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil. Depois me digam se vocês estão fazendo isso, se você tem o seu colega de trabalho aí, pode ser muito interessante e tomara que funcione para vocês, tá bom? Então curte, comenta o gostei, se inscreve, comenta o que a gente já sabe, se você não assinou o Manac Guará ainda, vá assinar, né? Os quadrinhos que eu edito estão todos lá, todos não, mas muitos lá, então assine é baratinho por mês, link na descrição, e sei lá, leia quadrinhos, faça quadrinhos e nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu. E aí